O especial aparecido há 300 anos de hoje, apresenta a devoção dos peões, que é a padroeira do rodeio. Pois é, e nesse esporte é tradição homenagear Nossa Senhora antes de qualquer competição. Tuque a luz de cada peão andante, carregamos com confiança, cheios de esperança, a fé em Deus e Nossa Senhora de Aparecida. Ele está sempre no rodeio com a imagem nas mãos. Não é peão, nem locutor. É um pagador de promessa. Trinta anos depois, virou o Pedro da Santa. Fiz uma promessa para minha mãe. O médico até deu a guia para amputar o pé. E eu fiz a promessa para ela. E como eu era da Aparecida, eu resolvi entrar na areia. Fazia oração, mas não entrava em imagem. Sua profissão é salvar vidas, mas ele não tem asas e nem usa a capa de super-herói. É um filho de Nossa Senhora, protegendo outro filho. Os cowboy falam, é Deus no céu e a gente ganha na terra. A nossa coragem vem dela, né? Nossa Senhora é Aparecida. Entregue na mão dela a nossa saúde, não só como os amigos, mas de todos os companheiros. Seu nome é conhecido internacionalmente. Dono de três títulos mundiais, leva a presença de Aparecida por onde passa. Dinheiro é bom tudo, mas a saúde e a família é mais importante. Que Nossa Senhora cubra com um manto sagrado, não é cada um de nós. No rodeio, a fé é tão importante quanto a habilidade. Nesse momento, a arena se torna o elo entre o céu e a terra. O chapéu sai da cabeça e para no peito. É chegada a hora de rezar e pedir proteção. Até que do alto surge a imagem da padroeira dos peões, na maior arena da América Latina. Essa é uma expressão da religiosidade popular. No mundo do peão, entre os muitos sinais que marcam a sua vida, também está o sinal de Nossa Senhora Aparecida. Carregar a imagem de Nossa Senhora Aparecida no chapéu é algo característico do rodeio. Porque não é só na arena que se demonstra a fé na padroeira do Brasil e do rodeio. As homenagens estão nos detalhes de cada acessório que compõe o figurino. E não tem idade para demonstrar a fé. É pela proteção, né? Tinha proteção para ela que abençoe a gente na arena e abençoe todo mundo aqui também. O público na arquibancada reza junto com o locutor. Do que fosse concebida a padroeira do Brasil, em todos os lares e adorada, entre as flores conservadas, está se ovando a sua cor de anil. Como a devoção à Nossa Senhora Aparecida foi parar na arena, ninguém sabe ao certo. Mas já foi eternizada até em música. Ave, Nossa Senhora, vou fazer uma oração. Ave, pra Nossa Senhora, vou pedir a proteção. O rodeio é um espetáculo de paixão e alegria. Enquanto o touro pula e gira sem parar, o peão segura com apenas uma das mãos. A disputa é entre animal e homem. E o tempo escolhe quem vence os oito segundos. Quando se separam, entra em cena os anjos da arena. Toda noite a gente reza e pede pra Deus e Nossa Senhora proteger a gente, porque não tem explicação o serviço que a gente faz, né? É só Deus e Nossa Senhora pra proteger a gente. Nossa Senhora é a rainha que não precisa de licença pra entrar. Nessa competição, esporte e religião se complementam. Nesse ano de maneira muito especial, porque nós comemoramos os 300 anos do encontro da imagem. A devoção à Nossa Senhora, ela está gravada no coração do peão, como também no coração de todo católico brasileiro. Aparecida é a protetora quem se demonstra a fé de joelhos. E Nossa Senhora, sem dúvida nenhuma, é a nossa mãezinha querida, que merece todo o nosso respeito e o nosso louvor sempre. É a senhora da vida desses profissionais a quem atribuem tanta proteção. Sempre fui católico e devoto dela. Sempre tenho fé muito grande, sempre graças a ela, Jesus Cristo, sempre me ajudou. Tudo que eu tenho hoje, sou grato a ela. É a certeza da fé, carregada numa imagem dentro do chapéu. Aqui está ela, protejo e peço a ela, não só me protegi, mas nós todos do rodeio. É ela que nos protege, que sou um manto azul, né? É a mãe que dá nome ao filho, que não se cansa de levá-la em seus braços, Brasil afora. O que eu sou hoje, eu devo tudo a ela. Aonde eu vou, ela sempre abre caminho. Que Deus e Nossa Senhora iluminam nós todos. Ave Maria 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 Legenda Adriana Zanotto